Olá galera, eu estou nos Estados Unidos, estou em Ohio, estou gravando a preparação e a competição do Giga, do alienígena, ele ganhou a competição, trabalho feito, estou fazendo um trabalho muito legal no canal da Groove, estou sendo, eu vim com a missão e a missão foi completa, a galera da Groove está muito feliz, o Giga está muito feliz, missão cumprida, eu dei um tempo aqui dos vídeos do meu canal, eu estava vindo de um ritmo de três postagens por dia no canal, porque estava tendo conteúdo, estava em casa, estava no Brasil, e eu vim para um ritmo onde eu estou postando um vídeo por dia, hoje eu estou me sentindo que eu estou sendo faro no meu canal, estou sentindo um vazio dentro, porque o canal, antigamente na minha vida a minha prioridade maior era meu canal, abaixo do maior era meu canal, e hoje a prioridade na minha vida é meu canal, a preocupação que eu tenho em ser uma pessoa boa porque minha mãe está olhando para mim, essa é minha prioridade de vida, ser mais américa sempre, e levar o espírito dela para mais e mais pessoas, então quando eu vejo o meu canal, tendo, pô, não consigo postar vídeo para vocês, eu fico triste, postar um conteúdo legal para vocês, eu fico triste, então eu pedi para Sayuri, para ela conhecer a Casa Maromba, se você não conhece, Sayuri, ela é trans, e, mano, eu estava vendo o vídeo dela, ela mandou mensagem para mim, falou, tô muito tímido, e desculpa se o vídeo ficou ruim, porque eu fiquei tímido, e ela é uma streamer, que ela produz jogos, ela joga e grava o que faz, e eu estou vendo ela, ela parece ser muito gente boa, eu mandei mensagem aqui, a galera da casa curtiu muito, é um estilo diferente, é uma pessoa diferente, e eu queria deixar aí a opinião para vocês comentarem, o que vocês acharam dela, ela parece ser uma pessoa muito gente boa, tô vendo aqui, muito humilde, e vamos ver se vai dar certo, eu acredito que vai, ela é uma pessoa batalhadora, guerreira, e acredito que todas as pessoas que vêm até mim, que aparecem na Casa Maromba, tem um porquê, nada é por acaso, nada é, ah, eu vou mandar mensagem, quem sabe eu sou visualizada, ela me mandou uma mensagem falando coisas de mãe, porque ela passou por um problema também, e eu fui ver o perfil dela, e quem fiz o convite foi eu, então, nada é por acaso, nada é, porque eu recebo milhões, muito milhões, muitas mensagens de pessoas querendo estar na casa, sabe, e ela foi uma das escolhidas que eu falei, vamos lá, conhece lá a casa, vê se você gosta, né, até então, ela não, ah, vou ver, vamos lá, falei, não, vai lá hoje, ela foi lá, e eu vou mostrar para vocês, ela está bem tímida, foi conhecer a casa, a casa estava vazia, parece, estava vendo, e já é uma casa atualizada, foi gravado hoje pela manhã, hoje sábado, né, e o vídeo está sendo postado agora para vocês, eu só queria que vocês fidelizassem no like aí, fidelizassem no comentário, ajudassem o canal a crescer aí, como sempre vocês ajudam, mas fidelizassem mesmo, e é nóis, mano, parece ser uma pessoa gente boa, o que vocês acham aí? E aí, gente, cheguei aqui na Casa Maromba, vamos fazer um tour pela casa, conhecer o espaço, saber onde que vai colocar as coisas, computador, só que ele tem uns 4 mil de cadeira, né, roubar uma cadeira, quer ver os PC ali, vamos lá? E assim, o meu vai ficar aqui também, será? Workspace? Isso. Agora, o pessoal já faz live, o que acontece aqui? A gente já fez, já fez stream de game, de Chifa, de Tekken, mas live, live não, a gente tem uma ideia de fazer live mais pra frente. Eu comecei fazendo pelo Xbox, depois que eu não tinha o meu PC. Às vezes fica meio bagunçado, porque a gente tem um... Pode colocar meu nome já. Pode passar. Aí aqui é a parte que estão reformando pra expandir. Vai ser um quarto pra cada pessoa? Não, vai dividir, acho que duas beliches em cada quarto, três, alguma coisa assim. E aí, o que você está achando? Tá legal, eu tô animada, eu tô com vergonha também. Vamos lá em cima agora? Pode subir aqui. Muito grande. O Toguro chama isso aqui de a casa dos sonhos, o que você acha disso? Com certeza. Só de aproveitar essa oportunidade. Então, eu pretendo aumentar o meu público, conseguir me bancar, ajudar o Toguro também, né? Sei lá, tenho tantas coisas, ajudar bastante aqui na casa. Eu tô animada pra fazer muita coisa, sabe? Ai, o coração tá mil. É um sonho mesmo estar aqui dentro. Sei lá, só confiar em Deus, porque essa oportunidade que eu tive é muito incrível. Eu nunca esperaria que eu ia estar aqui. O Matheus queria que eu entrasse na casa. Só que eu falei assim, não, não vou tentar. Tinha que ir em uma transa, vai fazer lá na casa. Aí, beleza. Eu mandei uma mensagem pro Toguro e deu isso. Tô aqui agora. Jogar. Eu jogava bastante jogo de tiro. Só que agora eu tô focando no LOL. É isso, é jogar, entendeu? Porque... E falar com o público também, precisa falar com o público. Mas, de resto, assim, muita gente acha que a gente fica falando, falando, falando. Mas o pessoal gosta mesmo de ver a gente jogar, não falando muito durante o streaming. Aqui vai ser uma área de lounge. Vai ter uma churrasca, tem uma churrasca ali no caso já. Aí vai ter festas, assim, aleatoriamente. Trazer amigos e tudo mais. Então vai ser uma casa bem movimentada, assim, acho que todos os dias do ano. Legal. É que uns dois dias antes, eu tinha falado pra ela, manda mensagem pro Toguro. Porque ele tinha falado que eu tava procurando mulheres pra Casa Maromba. E ela viu o perfil das meninas, ela pensou, elas treinam há muito tempo, não vai dar pra mim. E passou dois dias, o Toguro respondeu um direct dela, convidando ela pra Casa Maromba. Então foi algo assim que eu acredito que foi Deus, porque dois dias antes eu tinha falado, ela não aceitou. E dois dias depois o Toguro respondeu ela, e ela nem tinha pedido pra ir. Foi um outro direct e convidou ela. Então foi muito incrível isso. Eu tô almejando numa palaca também, né, só de ver um milhão de inscritos aqui. É o que eu quero. Talvez, pelo menos uns cem mil inscritos, né, mas... É isso, eu tenho que sonhar alto, eu tô tentando, batalhando. Preciso postar mais no canal também, porque eu tô focando na live e na Twitch. Então, quem sabe eu comece a focar mais no YouTube aqui também, aprenda a postar os jogos no canal. Queria agradecer muito o Toguro por me dar essa chance de abrir as minhas portas, porque... Sinceramente, eu não tinha muito... O meu namorado sabe que às vezes eu fico muito deprê em casa, porque eu fico pensando que eu não vou conseguir fazer as coisas. Mas isso me deu um gás, porque eu já tava meio estagnada no canal, e só dele me chamar pra cá, já quero fazer muita coisa. Quero até ajudar os tcholos a fazer stream. Quem sabe, tipo, juntos, assim, eles conseguirem também, e até eu também, porque o coletivo faz a gente querer trabalhar. É, CS ele vai ter que me ensinar, LOL eu posso te ensinar pra ele. Você joga LOL? Não? Pode jogar. LOL. Não jogo. Qual que é um dos games que mais dá dinheiro hoje em dia pra jogar? Olha, o que tá hypado é Free Fire, PUBG, LOL também, porque tem campeonato, qualquer jogo que tem campeonato você consegue ganhar dinheiro. Eu jogo LOL e o pessoal assiste bastante, mas eles tão pedindo bastante Free Fire, eles querem que eu jogue Free Fire com os tcholos, querem que eu jogue PUBG também, só que precisa montar uma equipe, se eles quiserem montar. Onde, no PUBG? PUBG. De boa. De boa. De boa. Obrigado.